Conseguir o financiamento de um imóvel está mais difícil desde que o governo federal mudou as regras para a liberação de crédito. E isso não afeta somente quem está interessado em comprar um imóvel, viu? O banco diminuiu o valor financiado tanto para casas novas quanto para usadas. Nos dois casos, o valor de entrada aumentou 10%. A entrada do financiamento de um imóvel com valor de 100 mil reais, por exemplo, deixa de ser 10 mil e passa a ser de 20 mil reais. As mudanças valem apenas para financiamentos feitos pela Caixa Econômica Federal, mas geram um importante impacto na faixa da população que está sonhando com a casa própria. Isso porque 7 a cada 10 financiamentos no Brasil são feitos pela Caixa. O setor começava a dar sinais de recuperação, a taxa de juros vem diminuindo, então o mercado vem melhorando, mas é uma medida que acaba dificultando a venda de imóveis novos e usados, em especial para uma camada da população que tem mais dificuldades. Apesar da queda na taxa Selic, que influencia nos juros dos financiamentos, o mercado também deve sofrer as consequências das mudanças anunciadas pela Caixa, de acordo com o presidente do Sindicato da Construção Civil de Aracatuba. O pessoal vai ter que ter recursos, mais recursos, para poder fazer frente ao aporte necessário para a tomada do financiamento. Então, o período de venda vai aumentar. Aumentando o período de venda, consequentemente, nós teremos que prorrogar o período de construção também, para ficar adequado ao recurso do dinheiro com os custos dos serviços. Diego está procurando casa há três anos, mas não consegue nenhuma que se encaixe no orçamento dele e da futura esposa. O casamento está chegando, falta menos de um ano, e para complicar ainda mais, ele está desempregado. Por enquanto, eu não vejo nenhuma melhora na parte de financiamento de imóvel. E as novas regras? Só endureceram mais, né? Agora fica mais difícil como um todo a gente ir atrás do sonho da nossa casa própria.